Fala galera do meu canal, do Luz.Cablog Iniciando mais um vídeo pra vocês Galera, o vídeo de hoje vai ser a instalação da luz de cortesia Aqui no Palio Forte Eu vou estar colocando luz de cortesia embaixo Aquela luz de cortesia de pé, tá ligado? Sem entrar dentro do carro, o carro tá aceso Então eu vou estar colocando luz aqui na frente E luz aqui na parte de trás Lembrando que eu tô com algumas lâmpadas aqui pendentes Primeiramente, mano, eu tava querendo colocar essa lâmpada aqui, ó Essa aqui, só que essa aí eu tava achando muito trambolho E eu percebi que esses LEDs que eu tô colocando aí agora Eles são mais LEDs, eles são mais fortes Do que as luzes de cortesia até mesmo desses carros O BMW, isso nem tudo Aí eu tava pensando o seguinte Em pôr aquele LED que você instalou ali agora ali na luz de teto Ou desse que a gente vai trocar agora É, pra esse do porta-mala Esse é fraco, né? Ou esse aqui que tava aqui na luz da mala Qual é o LED mais forte aí que você orienta? Da luz de teto Lembrando, galera, que vai estar o link na descrição De tudo que tá instalado aqui nesse carro Vai estar um link aí na descrição Caso, vamos dar um exemplo, vocês falam Não, Douglas, eu gostei daquela multimídia Android ali Eu quero pôr no meu carro Onde você comprou? Vai estar tudo aí na descrição, galera É, ah, e esse LED no painel que você pôs aí? Mano, vai estar o link na descrição, tá ligado? Então aqui, ó, essa daqui, ó É a luz de teto que estava antes É o LED da luz de teto, tá ligado? E esse LED da luz de teto, galera Ele é forte Vou estar deixando imagem pra vocês aí Como que o carro tava claro demais com eles Vou abrir a porta aqui E vocês vão ver a claridade Que o carro vai dar Pegue a visão Como que mudou Totalmente aí, ó A claridade interna do carro E eu comprei esses LEDs aqui, ó Que são bem mais cabulosos Que aqueles, tá ligado? Que vocês acabaram de ver Pega o botão individual Acende de um lado primeiro Acende de um lado E você vai ligar a gente tudo junto Esse aqui tem dois estágios Esse carro aqui tem estágio que você liga só do lado de cá Com o que você liga os dois juntos E com o que você liga só de um lado Não, eu não quero a instalação individual, mano Eu quero, é... Pode colocar, tipo... Acendeu a luz, o carro acende todo Tá ligado? Esse aqui tem um pouco ligado E esse aqui tem um pouco ligado Então, supor Se você acender a luz do lado de cá Vai acender os quatro Aí tem que vão colocar Se acendeu do lado de cá Só do lado de cá Acende só do lado de cá do carro Acendeu do lado de cá Acendeu só do lado de lá do carro Tá de boa Pode deixar só uma fase mesmo Dá menos trabalho e também De qualquer jeito as luzes vão ficar só ligadas Tipo... De tudo mesmo Então, lembrando aí, galera Vocês viram a dica que ele deu aí, ó Vocês que tem esse tipo de parfum Que tem como você selecionar a luz aí Se você quer pro seu lado passageiro Ou pro lado do motorista Tem como você fazer as três... As duas ligações, né? Tanto individual Ou quanto pegou e ligou e acendeu tudo Tem como fazer essas duas instalações Na mesma instalação Mas no caso aqui, como que... Eu sempre, quando acendo Eu quero que acende tudo de uma vez Aí eu vou fazer só a primeira fase mesmo Que ligou a luz Liga tudo de uma vez, tá ligado? Aí ele já colocou o parfum no lugar Porque já passou a fiação Aí, galera, ó Lembrando também, ó Se vocês forem de BH Região aqui, ó Vou deixar o contato do mano aí, ó Se vocês estiverem querendo Fazer serviço com ele Alguma coisa Vamos ver se a gente, tipo Tem algum retorno Alguma coisinha do tipo Quem for chamar ele E falar que vem através de mim Tem algum descontinho? Galera, Lero, Lero, Zé Tá aí, né? Sim, sim Ó, então aí, ó Galera, vamos ver aí, hein? Se alguém vai vir mesmo aí Através dos vídeos, ó Que mano, trampa bem demais Lembrando que foi ele Que fez a instalação do painel Da fita de LED aí no painel E tá top aí até hoje Vou deixar imagens aí Como que é a fita de LED aí Ficou no painel We are We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are We are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, 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 oh Mister, yes And that's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mister, yes And that's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Oh, o carro tá todo apagado Filma daí, Zé Agora eu vou acender Eu vou seguir o cabelo Nooo Tá, pega Que mó, mano Da cor do detalhe dos LED do carro Ficou top, viado E o carro dos filhos, Zé? Como que eles ficam escondidos? Não faz não Mas na parte do banco O canal que pôs os LEDs no banco No acabamento Vou passar aqui Aparece um tifinho só aqui, ó E outra coisa aqui, galera É colocando o mesmo LED que pôs no teto Eu vou estar mostrando pra vocês à noite O resultado Que na... De dia aqui assim Não tem o resultado Não tem como mostrar o resultado final Mas de noite Quando eu mostrar pra vocês Vocês vão ter uma noção Mais ou menos O bom O lado bom De ter colocado o mesmo LED Que pôs no teto Por quê? Não dá diferença de cor Que cada LED tem lá o... Há uma parada lá Tipo de luminosidade lá De lumens Então tipo assim Você pôs no mesmo LED Que você pôs no teto Como cortesia Ainda mais que são os LEDs Fortes demais Que eu pus aqui no teto Então não vai ter claridade... Não vai ter diferença de cor Tipo lá tá mais azul Do que embaixo Ou mais branco Do que embaixo Vai ser tudo cor Uniforme, tá ligado? Lembrando, né Que isso aqui ia ser o que eu ia colocar Como luz de cortesia Ó o trambolhozão E ia dar diferença, né Mesmo se esse daqui Ficasse mais forte ou não Ia dar diferença Com a luz... Com a tonalidade da cor Da luz de teto, né E essa daqui é a anterior, né Que tava no porta-malo E no porta-luvas Vou deixar pra vocês também Como que é a caridade delas à noite Lembrando, vai tá tudo aí Na descrição aí Os links aí Um LED dentro do porta-luvas E no porta-malo aí Não esqueci dele Também coloquei Olha aqui, mano Tá até refletindo de cabuloso Na câmera do telefone Olha aí pra vocês verem, ó Agora tem claridade Já colocou um lado já E a diferença que já deu Aqueles ali são os LEDs, ó Que vai tá colocando na... Tá na luz do teto E são os LEDs também Que tá colocando como luz de cortesia Aqueles LEDs ali, ó Ai, galera Tá passando debaixo do carpete do lugar Tô no caso aí, mano Não ficou detalhe na lateral, não Você passou por baixo do carpete Uhum Aqui, ó Falando pra galera aqui, ó Tem opção também Igual ele passar na lateral Mas ele viu que dava Passar por baixo do carpete Passou por baixo do carpete Ficou filezinho Pra ficar mais parecido Com o original ainda Finalizado com sucesso A parte de trás até agora Da iluminação É como já tá prévio aí, ó Da luz de baixo aí, ó Da luz de cortesia na parte de trás É, espera aí finalizar aqui, ó Já, já Volto com vocês no outro lugar aí Mostrando a finalização da luz de teto E mostrando a finalização aí Da luz de cortesia, beleza? Na verdade, as luzes e a luz de cortesia, né? Galera, vocês podem reparar Que voltei à noite Como prometido Pra mostrar pra vocês Como que ficou a iluminação aí De cortesia E mostrar pra vocês também Como que ficou até o final de tudo mesmo, né? Eu mostrei no vídeo anterior Como que ficou a iluminação aí Como que eu posso falar pra vocês Do teto E ficou agora pendente De eu mostrar pra vocês A luz de cortesia Lembrando, galera Que todos os itens Que tá colocado aqui Nesse carro aqui Que tá instalado nesse carro Vai tá na descrição aí, ó Se vocês quiserem comprar É, não há dois Gostei da multimídia Não há dois Gostei do LED no painel Só clicar aí na descrição aí Que vocês vão clicar no link E vão direto aí Nos produtos que vocês escolheram E querem comprar, beleza? Vai ser exatamente O produto que tá instalado aqui No meu carro Fechou? Aí, galera, ó Vocês podem reparar Que a canaveira, fi É pretona Do back-out Mano, achei que ia tomar Até um enquadro cabuloso Aí, por causa disso aí, ó Vou deixar um take pra vocês aí, ó Da viatura passando aqui Pertinho aqui, ó Acho que eu vou matar um enquadro Aqui agora Opa, boa noite Mas eu tô fazendo uma gravação Aqui pro YouTube, beleza? Oi? Você tá anunciando? É O policial até perguntou Se eu tava vendendo o carro Mas, enfim O foco do vídeo não é isso aí, não Mas aí, galera, ó Vocês podem reparar Que o carro tá assim Vou abrir a porta pra vocês aqui, ó Vocês vão ver Como que tá a nave, mano Olha a claridade Ficou forte demais Aí, galera Aqui é a luz do carpete embaixo Como que ficou Mano, ficou parecendo o original O mesmo LED Que tá instalado aqui, ó Na luz de teto aqui, ó Que é esse aí que vocês estão vendo Tô até diminuindo o brilho Pra vocês verem melhor É os LEDs que tá Como luz de cortesia Aí pra vocês, beleza? Esse LED é tão forte Que o meu carro, ó Tá acendo aqui de novo Que o meu carro Tem adaptação, galera O Palio Sport Não tem luz de teto Atrás Igual tem aqui, não Eu fui e pus O mesmo parfum Que tem na frente aqui Atrás Entendeu? Então, tipo assim Se eu quiser Deixar a luz ligada É Vamos dar exemplo Pro lado do motorista Eu posso Se eu quiser deixar a luz Do passagem ligada Eu posso Então vou estar apagando Todas as luzes aqui Vou acender só uma aqui Pra vocês verem Uma Só tá ligado Uma só Luz de carpete Tá apagado, ó As luzes de cortesia aqui, ó Olha pra vocês ver Como que essa lâmpada É tão forte Olha a claridade Que ela deixa o carro, mano Então pra vocês terem uma noção Mais ou menos Como que o trem Que ficou pesado Aí, galera Só a luz de carpete Ligada aí Pra vocês terem uma noção aí, ó Ficou muito cabuloso Então, resumindo, galera Ficou assim, mano Pesado A iluminação desse carro Vou abrir pelo porta-mala Pra ter uma noção melhor Aí fechando a porta, né Toda, ó Vocês podem reparar Que ele aí vai apagando Até tipo aqui assim, ó Tem a luz de painel aí, né Tem um LED de painel Instalado aí também Nesse carro No porta-mala também Tem um LED muito cabuloso Que é um LED aí Que tem até dissipador e tudo Pra vocês verem Daqui de trás do porta-mala Abre uma porta aí, gordinho Olha pra vocês aí, galera Ficou muito intensa A iluminação desse carro, velho Ficou forte demais Aqui você não perde nada, filho Cê tá doido, hein Lembrando também Que no porta-luvas Porta-luvas também Tem um LEDzão pesado aí também Ó, galera Vou filmar pra vocês aqui Um jeito aqui, ó Que vocês vão ver Que o trem tá muito forte mesmo Tá um breu Abre a porta, gordinho Olha como que vem A claridade Ficou cabulosa Então, galera Se vocês gostaram do resultado aí, ó Não esqueça de deixar seu like Põe seu like Ajuda demais o YouTube A sair treinando conteúdo Pra mais pessoas E lembrando, ó Isso aqui, ó É o que eu falei, ó Eu tirei aqui a tomada 12 volts, né Que você coloca acendedor de cigarro e tudo E puse essa paradinha aqui, ó Que já tem dois USB Voltímetros top demais, tá ligado? Enfim E já vai deixando sua inscrição também, galera Põe sua inscrição Põe sua inscrição Ajuda demais o canal A estar crescendo, beleza? E o projetinho do carro, mano Tá andando pesado E, galera Se alguém quiser entrar em contato Porque esse carro tá vindo Projeto de estética Do lado de fora Do lado de dentro também Tá vindo coisa de motor Tô pensando em instalar intake Difusor de escape Mano, tá vindo várias coisas Que eu tô pensando Tô pensando em pô Retrovisor com set Mano, outras paradas Que eu tô pensando, tá ligado? Eu não quero deixar o carro Muito extravagante Com várias coisas Eu quero dar uns toquinhos Assim de detalhes no carro Tá ligado? Por isso que tudo é planejar Tudo é certinho Tudo que eu tô fazendo nele São coisas pensadas Não tô pegando e fazendo Tá ligado? E se você quiser Queria dar uma ajuda aí No canal aí Uma patrocinada Não, Ados Tô com o escapamento Tô com o escapamento Não, tô com Tô com o difusor de escape aqui Mano, dá ideia aí Que aqui a gente também aceita Demorou? Pra vocês verem aí, galera A multimídia tem o YouTube Funcional Tudo certinho Tá tendo o Wi-Fi Do telefone Matiu louco na cidade Sem mulher Também já fiz isso Não acho que alguém Não viveu Só acha que ele Compartil Eu fui o toca A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de amor